O que é isso? 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 Ele vai me desfusir, abaixando, abaixando para a guerra, para morrer pelo Brasil Um, dois, três, ele vai me desfusir, abaixando para a guerra, para morrer pelo Brasil Glória a arma para destruir, então eu sei que será nada, eu sei que vai destruir, vai ser o dinheiro São os barcos do poder, destruindo o nosso mundo Fábio, 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 Fábio Fábio, 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 Fábio Fábio, Fábio, Fábio 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Pera de morte, não vai mudar nada É, eu já não sei o que é nada A violência é o que é de dita Só que eu morro de casa e eu desfai Pera de morte, não vai mudar nada Pera de morte, não vai mudar nada É, eu já não sei o que é nada A violência é o que é de dita Só que eu morro de casa e eu desfai Pera de morte, não vai mudar nada Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau